E hoje nós vamos falar do nosso retorno triunfal depois de tanto tempo sem ir ao teatro! Ai meu Deus do céu! Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Edilane. Eu sou a Lidia. E esse é o albergue no teatro. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no nosso canal, curte o vídeo e compartilha pra todo mundo. Gente, ai meu Deus! Que boção! Voltar! Meu Deus do céu! Quase um ano depois a gente volta ao teatro físico. Sim, gente. Tem ainda o pessoal que é contra ter voltado, porque não é um serviço essencial, mas o pessoal de teatro também come. O pessoal de teatro também precisa viver. Então é um momento de começar a fazer a roda girar. E a gente segurou de uma forma brilhante. O pessoal de teatro arregaçou as mangas, segurou de verdade, a gente fez diversas entrevistas com pessoas importantíssimas do teatro que estão segurando o rojão, mas aos poucos a gente ia ter que voltar mesmo. Nós fomos assistir essa peça no Teatro Sérgio Cardoso. E os cuidados são incríveis. Antes de entrar tem a medição de temperatura, tem o tapete pra higienizar os pés, e tem o álcool gel já na porta. E no hall, tenho sempre os seguranças orientando pra não fazer aglomeração. No teatro em si, são 40% de capacidade de público. Não pode ficar pessoas próximas. Então, sentou uma pessoa, duas cadeiras vazias. Sentou outro, mais duas vazias. Tem todo um cuidado mesmo. E claro, o uso de máscara que é indispensável. Quando a gente chegou, não tinha bilheteria física funcionando. Então a gente recebeu o ingresso por e-mail. Chegando lá, eles leram o QR Code, tudo sem toque, tudo sem interação física, de contato, sabe? E dentro do teatro tinha essa separação, como a neném falou, de cadeiras. E não era só tipo assim, ah, eu acho que eu não posso sentar aqui. As cadeiras estavam realmente lacradas. Mesmo que você quisesse muito sentar, você não conseguiria. Então, se tivesse alguma pessoa muito sem noção, ah, mas eu queria tanto sentar aqui, não vai sentar, meu filho, porque você não consegue, entendeu? Então tinha essa preocupação, inclusive, com as pessoas completamente sem noção que poderiam vir, aparecer por lá, né? E a gente ficou num lugar bem estratégico. A gente percebia os burburinhos, as conversas do nosso lado, o quanto as pessoas estavam realmente empolgadas em estar no teatro de novo. A gente que vive e a gente gosta, a gente ama o teatro, estar no teatro é um lugar sagrado, é um lugar nosso. Então a gente já começou a sentir aquelas coisas, aquela emoção, vontade de chorar, só de estar no lugar sagrado que é o teatro. Vamos assistir Para Duas. É uma peça com um elenco pequeno, são com três atores em cena, com um cenário, que é uma casa. E um cenário excelente, muito importante, muito bem feito. O elenco é composto por três atores. O que chama muito a atenção nessa peça, já adianto aqui de antemão, é a interpretação. São três gênios do teatro, assim. São atores que você fica, ai meu Deus, que prazer de vê-los em cena. E ver ao vivo não tem igual. A gente assistiu com a Karim Rodrigues, Cris Couto e Cláudio Cury. Nós já tínhamos visto em cena a Cris Couto e o Cláudio Cury. Eles são maravilhosos em cena. É a primeira vez que a gente vê a Karim Rodrigues. Ela é uma atriz consagrada já no teatro, mas a gente não teve essa oportunidade de ver antes. E pra gente foi uma grata surpresa, porque todos são incríveis. Como a Neném falou, o destaque é todo da interpretação desses artistas incríveis. É um teatro de atores. A peça é muito simples, o enredo é muito simples e é curto. São 50 minutos de peça. E a gente fica, do começo ao fim, simplesmente encantados com a interpretação, inicialmente das duas mulheres, e depois a gente tem a interpretação como um background, quase literalmente, né? Do Cláudio Cury. E a gente vê que tudo orna. E a interpretação é viva. A interpretação é mordaça. A interpretação ficou incrível. É uma interpretação de arrepiar, sabe? Foi incrível, assim. Foi um presente poder presenciar a nossa volta ao teatro com atores tão bons e tão de teatro. Foi, sabe? Podia ter sido qualquer coisa. Podia ter sido uma peça meia boca. Podia ter sido atores meia boca. E foi perfeito. Porque, realmente, nós estávamos com medinho de assistir uma peça, começar o ano, tipo, ah, meu Deus, vai ser bosta. E, graças a Deus, não. Foi maravilhoso. Nos livramos dessa. Como vocês sabem, a gente só fala de peças aqui que a gente gosta. E daí a gente pensou, a gente já vai se expor. A gente já vai até um local. A gente já vai passar por isso. Ainda ir para um lugar que, né, seja meia boca. Mas, graças a Deus, somos agradecidos pelos deuses do teatro e recebemos essa bênção que foi assistir essa peça, que foi sensacional. Logo de início, a gente ouviu o terceiro sinal, as luzes se apagam e o cenário se acende. E, desde esse princípio, desse iniciozinho, do cenário se acendendo, tomando vida, o teatro vindo à tona, eu já comecei a sentir todo aquele arrepio, aquela emoção. Porque o cenário, como a Anê falou, é simples, mas ele é muito funcional, bonito e importante para o andamento da peça. Então, já começou a peça bem a partir daí. É, que é um cenário que ele ambientaliza a gente, realmente, para a gente estar dentro da peça. Não é um teatro imersivo, mas a gente se sente dentro da peça, a gente se sente o tempo todo numa situação até mesmo constrangedora de estar ali no meio do conflito dos personagens. E do que se trata a peça? A peça é sobre duas mulheres que se reencontram em um jantar. Logo no começo, nós ficamos pensando, quem são essas duas mulheres? Não dá para saber se é mãe, se é filha, se é uma amiga antiga, se é uma pessoa estranha. Por vários momentos, eu pensei, deve ser pessoa que ela conheceu na internet, porque elas não se apresentam logo no início. E é muito legal você acompanhar esse desenvolvimento com a peça, porque, como vocês já sabem também, a gente não lê sinopse, a gente quer ir sempre com a experiência mesmo de vivenciar tudo aquilo. Então, a gente não sabe de nada. O diálogo das duas é muito dinâmico e verossímil. parece mesmo que você está assistindo uma discussão ali e a gente fica, meu Deus, gente, sabe? Principalmente quem mora em prédio, a gente sempre mora em prédio, quando tinha uma discussão de outros gente, ia para a janela e ficava assim, meu Deus, quero super ver. É a mesma coisa. A gente se sente super dentro da cena, que era, meu Deus, e aí, quando ela falou isso? E tem um negócio, tipo, mais tirado, mais indireto, que a gente fica, caraca, mano, tipo, socorro, o que está acontecendo? Ai, meu Deus, não fala isso. É assim, e é vivo e é rápido e acontece de uma forma que a gente fica realmente imersa. Como eu disse logo no começo, tem esse momento constrangedor e tem um momento de riso. Você ri, você fica emocionada, você tem muitas emoções numa peça e é muito gostoso isso. Também fala bastante sobre a questão de uma mulher livre. Uma mulher que, antes, à frente do seu tempo, ela teve que, ou ela teve algumas opções na vida dela que a levaram por um caminho que era completamente inaceitável antigamente. Então, ela trilha um caminho porque ela quer ser livre, ela quer viver, ela se sente presa. Imagina isso quando essa mulher era jovem. Imagina isso para você se situar há 50 anos. Como era ser uma mulher livre, uma mulher que não queria estar presa a amarras de um casamento ou a filhos ou alguma coisa assim. Então, você para para pensar como devia ser. Lógico que a gente para para pensar no cenário que a gente não vai contar muito para vocês do que é, mas que é tipo, nossa, ela não podia ter feito isso. E ao mesmo tempo a gente fica, tá, a vida é dela. Ela faz o que ela bem entender da vida dela. E a gente fica nesse conflito o tempo inteiro. É, até mesmo porque tem a questão da liberdade e a gente fica pensando, e se fosse um homem? Se não fosse um homem, talvez a gente não estava questionando tanto, mas como se trata de uma mulher, a gente fica, que absurdo, ela fez isso, que absurdo. Muito interessante você observar, porque tem a dor de você falar, você julga, a pessoa fala, pô, acredito que você fez isso, realmente, você está totalmente errada. E quando você se coloca como mulher, você vê a situação do lado, ela sendo mulher, você fala, ela tem esse direito, ela tem, tira que viver, Ela é uma pessoa, né? Antes de ser uma mulher, ela é uma pessoa, ela tem vontades e tem direitos, né? Ela tinha que arriscar, senão ela seria uma pessoa frustrada. Quantos que a gente não se frustra, só porque tem que estar dentro de acordo com a sociedade, de acordo com o que foi dito que é o correto? Tem um momento, inclusive, que essa senhora, ela fala que, antigamente, um ex-marido, ou um ex-companheiro, a chamava de Agapones, que é um pássaro que é muito livre, é um pássaro que não pode ser preso em gaiola. E esse ex-companheiro, ele adorava prender pássaros em gaiola, mas ele sabia que este pássaro específico não poderia ser preso. Então ele comparava ela a esse pássaro e eu achei uma analogia muito bonita. E se trata de uma peça totalmente naturalista. Elas estão num jantar, então quando elas estão num jantar, elas estão comendo comida de verdade, estão bebendo de verdade, elas apreciam de verdade. Então elas falam, nossa, que pudim gostoso e tem um pudim ali na colher mesmo. Então é bem naturalista essa peça. Se você for acompanhar as outras críticas de teatro sobre essa peça, você vai levar spoiler e a gente não queria dar esse spoiler pra você do que são essas duas mulheres em cena. Nós queremos que vocês tenham a mesma vivência que a gente teve, que a gente foi vivenciando aquilo tudo junto. Então por isso nós não detalhamos a sinopse da peça. E é uma experiência completamente única você ir descobrindo conforme acontecendo. Porque você não sabe o que tá acontecendo. Meu Deus, olha isso! Ai, vai especular, é muito mais legal. A gente recomenda, mas se você vir por aí fiquem à vontade e depois comenta aqui como foi a sua experiência pra gente. Ao final da peça obviamente a gente aplaudiu muito o máximo que a gente pôde e a gente aplaudiu tentando fazer o máximo de barulho que pôde pra gente preencher todo aquele espaço vazio que tinha no teatro. E os atores ficaram emocionadíssimos a gente percebeu que a plateia se emocionou acho que todo mundo se emocionou foi um negócio assim muito incrível foi uma experiência única a Neném até colocou nos stories dela que era como se a gente fosse pela primeira vez ao teatro na vida e realmente foi como a gente se sentiu. E é interessante que assim é claro que a gente tem que tomar o cuidado com a nossa saúde estamos ainda em pandemia não podemos esquecer isso mas o teatro cura o teatro ele salva vidas nós precisamos do teatro é importante esse retorno. Então é isso pessoal obrigada por ter assistido a gente daqui a gente tá muito feliz de voltar não se esqueça de se inscrever no nosso canal curtir o vídeo e compartilhar pra todo mundo e também tem nossas redes sociais facebook, twitter, instagram tudo arroba albergue 72 e como a gente sempre diz por aqui agora mais do que nunca a gente vai poder falar de novo é VALTEATRO TCHAU